E aí família, tudo verde, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal, um vídeo no qual nós temos informações boas aqui, metade da torcida vai gostar, metade não vai gostar. Já queria pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação que eu tô aqui todos os dias trazendo informações do Palmeiras pra vocês. Então pega o baldinho de pipoca aí, senta, que lá vem história, que lá vem novela, que lá vem assunto sobre Palmeiras. Antes, eu tenho um recado muito importante pra passar pra vocês, então não pulem pra frente porque é importante pra você e eu já volto aqui pra gente falar de Palmeiras, belezinha? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa. Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo. Você não precisa sair depositando logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não ache que parou por aí. Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o valor de depósito de vocês vai dobrar. Isso mesmo, gente. Se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80. Ah, gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram. Eu também vou deixar o link aqui, tudo certinho. assim vocês vão aprender muito mais, vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso. Tem acesso também ao suporte da Binomo baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e boa sorte. Bom, torcida, é a contratação que vocês querem. Cássia, mas por que você tá falando de contratação, né? A janela do exterior já se fechou, mas muita calma. Que Anderson, Barros e Gagliotti, os geniais, estão aí buscando nomes, né? Numa divisão diferente da nossa. Calma que vocês vão entender tudo. Mas antes, vamos falar aqui sobre o Abel, que tava pensando em utilizar o Patrick de Paula como zagueiro, mas depois ele mudou de ideia e parece que vai utilizar o Emerson Santos mesmo, que o Emerson Santos, né? É zagueiro mesmo. E não inventaram a posição com o Patrick de Paula. O Patrick de Paula que não vem sendo utilizado e todo mundo já sabe. Vamos ver se amanhã, né? Com a perda de muitos jogadores, ele vai ganhar de novo uma nova oportunidade. É difícil saber como ele está se portando nos treinamentos, até porque dizem que foi um dos motivos dele perder a titularidade. O jogador que, dentro de campo, a gente já tinha percebido que ele caiu bastante de rendimento. Mas não só ele. Ele caiu de rendimento junto com o time do Palmeiras, junto com os jogadores também, né? Que estavam aí querendo derrubar o Luxemburgo, enfim, enfim. Vamos ver se agora com a saída, né, do Felipe Melo, ele ganha espaço. Felipe Melo que fez cirurgia, foi tudo bem, correu tudo bem. Força pro Felipe Melo, uma boa recuperação que ele consiga voltar antes, né, do esperar. Mas tá bom, já dei informação, já falei sobre a Bel. Amanhã tem pós-jogo, não esqueça, acabou o jogo, jogo 4h30 da tarde, mas estamos aí, vamos assistir. Vamos falar sobre contratações. O que está acontecendo? Onde o Palmeiras está correndo agora, gente? Palmeiras está atrás do Breno Lopes, gente, é aquele atacante que joga lá no Juventude, esse mesmo. Se eu não me engano, ele é vice-artilheiro da Série B, é um jogador de 24 anos, um jogador que joga pelas pontas e também como um centroavante, ali, um 9, e é um jogador que o Palmeiras está monitorando. Calma, não tem uma oferta por ele ainda, não tem, não abriram conversas com o empresário, com ele, nada, calma, muita calma nessa hora. Palmeiras está monitorando. Bom, eu tentei aqui buscar o termômetro da torcida nas redes sociais e metade desesperada pedindo a cabeça de Anderson Barros e querendo desganar o Gagliotti e outra metade dizendo que ele é um bom jogador sim e que ele agregaria muito nesse elenco do Palmeiras. Um jogador que já esteve aí na mira do Atlético Mineiro também, ele foi revelado pelo Joinville. Bom, gente, é assim, não quero criticar o jogador, porque não é porque o jogador está jogando lá na Série B que não, não presta. Nós tivemos alguns casos de jogadores que vieram de baixo e aqui no Palmeiras se destacaram, mas poucas vezes. O que me deixa preocupada é o seguinte, até porque ele já teve passagem, se eu não me engano, pelo Figueirense e pelo Atlético Paranaense também. Estou com trauma de jogadores Atlético Paranaense, mas o que me deixa, eu vou falar preocupada, eu já cheguei a falar isso para vocês em outros vídeos, em outras contratações e o que acontece? O jogador joga bem lá, né, no time X, é um time inferior ao time do Palmeiras, se destaca. Aí ele é contratado pelo Palmeiras, chega aqui, veste a camisa e não rende o esperado. Por quê? Porque o jogador é ruim? Porque foi uma contratação errada? Ou porque será que lá onde ele jogava ele era destaque porque os jogadores eram muito abaixo tecnicamente dele, né? E chega aqui no Palmeiras, um exemplo, e tem jogadores ali do mesmo nível que ele e aí aqui ele não se destaca, ele não consegue jogar porque os jogadores são parecidos com o estilo dele, com o jeito dele. Foi assim, com o Rony, que eu acho que está sendo o problema que era destaque lá onde estava jogando, foi assim com o Carlos Eduardo, eu posso citar vários e vários. Chegam no Palmeiras, é diferente, eu já falei isso em outras contratações. Mas pode dar certo? Pode, não estou dizendo que não pode. O que acontece com a torcida do Palmeiras, que está tão desesperada por contratações, né? Ah, pelo amor de Deus, precisamos de um atacante, precisamos de um substituto para o Wesley, precisamos de um reserva para o Luiz Adriano. O Luiz Adriano que vai passar ainda hoje por exames, tá? Para ver se ele vai estar disponível já para o jogo de amanhã, então não sabemos ainda até o fechamento desse vídeo aqui, ainda não tem informações sobre o Luiz Adriano, se ele pode jogar amanhã ou não. Precisamos de uma reserva para ele? Sim, nisso a torcida está desesperada e pedindo até a volta do Borja e do Deverson, é isso mesmo, vocês não escutaram errado não. Cássia, pelo amor de Deus, o Deverson e o Borja precisam voltar, gente, que mundo vocês vivem, sabe? Eu fico lembrando aqui, vocês pedindo a volta do Deverson e do Borja e lembrando os pós-jogos que eu fazia, os jogos que eu falava sobre eles e o quanto eu me descabelava, o quanto eu implorava para esses jogadores saírem do Palmeiras agora que eles saíram ou que era a volta dele. Nossa, Cássia, mas o Borja ajudou o Palmeiras na Libertadores demais. Qual a Libertadores? Aquela que a gente foi eliminada? Ah, tá, entendi. Nossa, Cássia, mas o Deverson fez o gol do título do Palmeiras lá do Campeonato Brasileiro. Nossa, gente, como eu amo o Betinho também. Ô, vamos, volta aí, Betinho, o que você acha? O Betinho que fez o gol do título do Palmeiras também da Copa do Brasil. Gente, temos que pensar para frente. Respeito você, torcedor, que gosta desses dois jogadores. Não vai ser a Cássia que vai mudar a opinião de vocês, nem vou pedir aqui. Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês não devem gostar de Borja e de Deverson. Cada um gosta de quem quiser, mas não consigo ver eles mais com a camisa do Palmeiras e lembrar de tudo que eu passei em vezes que o Borja errava igual o cara a cara, que não sabia dominar uma bola. O Deverson faz gracinha dele dentro e fora de campo. Gente, não consigo imaginar esses dois jogadores no Palmeiras de volta. Não consigo. Tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês iriam no mercado? Contratariam? Trariam os dois bonitos de volta? Não tem problema, pode comentar aqui. E aí, só pra finalizar o assunto, eu quero que vocês deixem a opinião sobre o Breno Lopes, de contratações também. Surgiu agora à tarde Pato no Palmeiras. Porque o Pato, gente, tá sem clube, né? O Pato tá disponível no mercado. Até então, que eu sei, o Palmeiras também, porque eu falei que fechou o janelo exterior, mas o Palmeiras ainda pode contratar se o jogador não tiver contrato, né? Tiver livre no mercado ou se rescindir contrato. Então aí o Palmeiras pode fazer uma contratação do exterior. Caso contrário, só por aqui mesmo. Mas vamos voltar pro Pato. A torcida subiu o hashtag Pato no Palmeiras, Pato no Palmeiras, porque o Pato tá sem contrato e disse que ele seria um bom reserva aqui. Ah, o Barros e o Gagliotti podiam fazer um contrato de produtividade e trazer o Pato pro Palmeiras. Olha bem nos meus olhos aqui, bem no fundo dos meus olhos. Vocês acham mesmo que Gagliotti e Anderson Barros terão a capacidade de fazer um contrato de produtividade? Se nem compra, eles não estão conseguindo contratar? Gente, o que me deixa irritada nisso tudo, sabe? É o tanto de tempo que o Palmeiras teve pra fazer contratações. Não é de hoje que nós temos a ausência, que nós temos dificuldades, que nós temos a falta de peças de reposições, tá? Eu sei que subiram meninos da base e ajudaram bastante Palmeiras, mas desde o começo do ano a torcida pede contratações. A gente sempre soube que lá na frente o Palmeiras poderia ter problemas por convocações, por lesões, então a gente sempre falou, né? Sempre alertou e dormiram. Ficaram dormindo até o dia de ontem. Agora, opa! E detalhe, a informação que eu tenho é que eles prometeram reforços pro Abel, viu? Prometeram. Não foi igual pro Luxemburgo, não, Luxemburgo. Você vai pegar o time do Palmeiras desse jeito, tal, tal. Vamos dar uns jogadores da base aí pra você e é o que tem. Não, pro Abel prometeram. Então vamos aguardar aí pra ver o que vai virar isso aí. Se o Palmeiras vai fazer contratações, se a gente vai terminar a temporada com o que a gente tem, até porque tem prazo pra escrever jogador no BID. Viu, Anderson Barros? Viu, Galeotti? Eu quero realmente saber a opinião de vocês, que é o que importa aqui nesse vídeo. Um beijo, o vídeo até ficou longo, né? Era pra ter ficado tão longo assim. Mas tamo junto, a gente se vê amanhã pro pós-jogo aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueçam de seguir o Binomo. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. E avante, palestra.